Oi pessoal, hoje eu vou construir a casinha cão, só que gente, vai ficar aqui essa tela aqui do lado, por quê? Porque é o único jeito de construir essa casa. Ah, Fih, Maria. Tá, ó, eu peguei aqui uns itens que eu acho que eu vou precisar. Mas vamos ver aqui. Tá, tá difícil. De um, dois, três, daqui eu sei que é aquele negocinho que ele tem na perna. Agora vamos chutar, que é um, dois, um, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. É nove. É ninety. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá, agora eu vou precisar da grama, gente. Ah, eu preciso da grama por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho que botar essa grama aqui porque vai ter mais um. Ah, não, calma. Vai ser bem complicado fazer isso daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu tinha contado antes, era nove? É isso? É, então tem mais um. Acho que é. É. Eu acho. Ah, vai me entender. Um, dois, três, quatro, quatro. Por que tem um risco preto aqui, hein? Tá, daí é assim, daí tem um, dois, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, um, dois, agora, depois do dois é um, depois sobe e é. Calma. Dois, um, dois, sobe no Minecraft. Tá difícil, gente. Um, dois, um, dois, quatro. Um, dois, um, dois. Daí, nestes dois, bota assim. Daí bota um, dois, três, quatro. Calma. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Gente, é muito difícil fazer isso, é sério. Vocês podem tentar um dia fazer um desenho pixel, é mais fácil. E daí faz ele no Minecraft. Agora já me perdi. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora é cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Nossa, essa minha casa é gigante, hein? Vai ser gigantesca. Já tô até vendo. Aqui, dois, daí sobe mais um, bota dois. Agora vai ter que descer. Uno. Dono. Tá dois. Agora vem. Pra cá. Ô, velha. Fica quietinha. Tô tentando me concentrar aqui. Ai, vai ter que trazer muito mais pra cá. Nossa, Maria. Essa minha casa vai ser gigante. Tá, mas... Mas ok, né? Não. Tipo, a fala que eu sempre falo em todo vídeo é mais ok, né? Essa é a única fala que eu falo. Essa é a única fala que eu falo. Tá. Assim. Um, dois. Dois. Ah. O que eu tava falando? Me esqueci. Mas ok. Né? Dois. Ai. Errei. Um. Daí. Dois. Daí um. Daí um. Dois. Daí um. Daí dois. Daí um. Tá. Pior que era assim. Daí um. Daí dois. Ó. Daí um. Daí dois. Daí um. Daí dois. Então, precisamos ter uma conversa, né, Diogo? Eu não aguento mais que tu faz isso comigo. Tem que deixar aqui, ó, certinho. Aê! Tá, mas deixa eu ver. Onde é que eu tava? Parei naquele dois. Agora é quatro. Então, eu venho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, que bonitesco! Amazing! Ah, tá. Contei quatro ali, mas tem mais um aqui. Mas daí bota um ali. Que daí esse um vai virar dois. Dois. Tipo, what? O que que está acontecendo? E agora? Dois. Dois. Tô com um soluço, gente. Aff. Por quê? Gente, o que que cura o soluço, por favor? Me diga. Que eu não aguento mais. Tô de saco cheio pra ter soluço. A única coisa que eu tenho agora é soluço. Tá, tá. Certo. Tô viva! E bora. Ai, sou louço, chega. Tá. Qual é isso? Essa porquinha fofinha? Tá. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três. Três. Tô perdendo minha paciência. Três. Ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó, que bonitinho. Ó, tô feliz. Fiquei feliz. Daí. Aqui eu boto... Dois. Daí eu desço Boto mais dois Daí eu boto mais um Boto dois pra baixo Boto Mais um, bota três E fica assim Aqui é um, dois Daí Aqui É dois Daí É dois Daí aqui é três Daí aqui é dois Aê, tá bonito É a casa flutuante, ó, gente A casa tá flutuando Parabéns Eu vou ter que fazer assim, ó, gente Ah, se Que chaco Que chaco Parabéns Que chaco Eu vou falar que chato E que saco Daí virou que chaco Legal Vou conversar Que chaco Amei Adorei falar que chaco É que tá chato E tá um saco Parabéns, acabei de cair de novo Ih, aê Isso Tá bonitesco Ai, que cãozinho é tão fofo Ih, eu vou Isso Isso mesmo Claro Era para ter rabiscado Tá, deixa eu ver Aqui Um Dois No terceiro eu boto É isso Daí aqui Eu deixo Só mais Ai, deveria ter deixado como é que tava Tá, mas Deixa eu ver É aqui assim o rabinho E aqui eu vou botar o olho Então o olho Ele é Um gradado aqui Outro aqui assim Assim, assim E o outro Ele é Um, dois Um, dois Um, dois É assim, certo? Daí Bota Aqui branco Ai, esse branco é meio cinza Eu vou trocar Vamos pegar O bloco de quartzo Para botar aqui Porque eu acho ele mais branco Ó, bloco de quartzo Agora Eu boto Por último O focinho Sim Aê Então Gente O vídeo vai ficando por aqui Porque No próximo Vídeo Eu vou Pintar Essa casa Adiós Gente 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 Pintar